A coligação do candidato à reeleição, doutor José Francisco, que é a coligação Codó para Codó seguir com liberdade, sofreu uma derrota hoje na Justiça Eleitoral, quando ela pediu a suspensão do programa Cidade Notícias da FCFM. O que aconteceu? Alegou à coligação José Francisco que no dia 26 de setembro, o jornalista Alberto Barros entrevistou o médico doutor Estênio Márcio Soares. E está no processo que eles teriam cometido crime eleitoral ao tecerem críticas à atual gestão na condução da administração da saúde pública. Essa é a alegação que foi feita pela coligação José Francisco. E teriam também realizado propaganda em desfavor do candidato a prefeito, considerando a coligação, isso um crime eleitoral. Muito bem, chegou à mesa do doutor Irã Corban Filho, ele disse o seguinte, olha, não, não dá para suspender o programa Cidade Notícias da FCFM, que tem a apresentação do jornalista Alberto Barros. Especificamente, você está vendo aí na tela, escreveu o juiz, olha, não vislumbro, não vejo, vislumbrar é ver, não vislumbro ocorrência dos requisitos que autorizem a concessão da tutela de urgência. O que é autorizar a concessão de tutela de urgência? É a famosa liminar, gente. O advogado pede algo em tutela de urgência, em sede de liminar, para que o juiz dê a ele o que ele quer antes que o processo termine. Isso é que é tutela de urgência. Isso é que é liminar na prática. Então, segue aí, olha, eu não vejo ocorrência de requisitos que autorizem a concessão da tutela de urgência para suspender o programa, que é o programa Cidade Notícias da FCFM, apresentado todos os dias pelo campeão de audiência Alberto Barros. E ele segue uma coisa importante que o juiz escreveu, uma vez que a entrevista aborda temas sensíveis ou tema sensível à saúde pública do município, explorando problemas comuns a várias outras cidades brasileiras. Portanto, o juiz negou, disse, pelo que vocês estão me apresentando aqui, não há requisitos autorizadores para a suspensão de um programa jornalístico. Quanto ao pedido de crime eleitoral, a sustentação da coligação de Zé Francisco e que houve um crime eleitoral por causa da entrevista de Dr. Stênio, que fez críticas tão somente à administração, ele não citou, eu acompanhei a entrevista, realmente, não citou o candidato de forma alguma. O juiz disse, olha, vou mandar oportunamente para que o Ministério Público Eleitoral, que é o único detentor dessa seara criminal, para fazer uma análise e se ele achar por bem, achar requisitos, ele entra com uma ação criminal por causa do que houve no dia 26 nessa entrevista concedida por Dr. Stênio ao jornalista Alberto Barros, na FCFM. Portanto, repito, o juiz negou a coligação de Zé Francisco, a suspensão do programa Cidade Notícias, tirar do ar, negou, isso não pode, segundo observou o juiz, ele não concedeu a suspensão do programa Cidade Notícias da FCFM. E nós continuamos acompanhando as eleições 2024.